Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você já escutou o termo faca de piloto? Esse é um termo que é usualmente utilizado no mundo todo para denominar uma faca e que é de um piloto. É um termo utilizado no mundo todo para denominar as facas que são confeccionadas ou escolhidas especialmente para equipar os pilotos das suas forças aéreas. Os pilotos, principalmente os pilotos de caça, sempre estiveram sujeitos a serem abatidos, especialmente durante guerras. E era comum, ao serem abatidos, eles acabarem caindo atrás das linhas inimigas, ou seja, em um campo extremamente hostil que era dominado pelo exército oponente. Claro que ao saber que esse avião era abatido, todo o comando daquele exército provavelmente já ia se dirigir até o ponto de queda para poder procurar o piloto ou verificar se realmente ele morreu. Se esse piloto estivesse vivo, ele teria uma árdua missão de, dentro desse território inimigo, conseguir se manter vivo e sinalizar ou mostrar que ainda está vivo para poder ser resgatado pelos seus companheiros. Era muito comum, e ainda é até hoje, que pilotos passem pelo chamado treinamento série. Série são as iniciais de Survival, Evasion, Resistance and Escape, ou seja, um treinamento que prioriza sobrevivência, evasão, resistência e escape. Nesse tipo de treinamento, os militares, eles passam por um processo ao qual eles simulam uma captura e uma prisão. E eles precisam escapar disso e se manter vivos até conseguirem voltar para um território neutro ou seguro ou serem resgatados. Todos nós sabemos que, para você sobreviver em um ambiente hostil, alguns equipamentos são essenciais e talvez o principal deles seja uma boa lâmina. Partindo desse conceito, muitas forças armadas, ou seja, muitas forças aéreas ao redor do mundo, acabaram desenvolvendo ou adotando as chamadas facas de piloto. Elas têm esse nome porque são facas de sobrevivência, que reúnem características como resistência, maleabilidade, facilidade de uso, a um tamanho reduzido, para que ela possa ser acoplada ao colete desses pilotos. Não esqueçam que dentro de um cockpit de uma aeronave, o espaço é muito reduzido. Então tudo que é feito para um piloto precisa ser pensado nesse sentido. Então são facas de tamanho reduzido, armas de fogo que são criadas para a sobrevivência também costumam ter um tamanho extremamente compacto e serem montáveis, como é o caso do rifle de sobrevivência AR-7 em calibre 22, onde ele todo fica guardado dentro da sua própria coronha e isso é muito bacana. Essas facas têm características que ajudem os pilotos a sair das suas aeronaves. Talvez aí, inclusive, tenha nascido a ideia do famoso serrilhado nas facas, lembra da faca do Rambo? Que inicialmente era utilizado para poder ajudar a serrar a fuselagem de alumínio aeronáutico, caso o piloto ficasse preso dentro dessa aeronave. O tempo passou e esses modelos foram evoluindo. No Vietnã, por exemplo, ficou muito comum a faca de sobrevivência do piloto, ou a Pilot Knife, da Ontario, que inclusive, além de ter o cabo dela feito com anéis de couro, ela também tem um serrilhado nas costas. Mas hoje eu vou falar de uma das mais famosas facas de piloto, ou facas de sobrevivência para pilotos. Hoje, vamos falar um pouquinho a respeito da Falkniven F1. Essa é a faca Falkniven F1. Uma faca pequena e bem versátil, que foi adotada pela Força Aérea da Suécia como uma faca padrão para sobrevivência dos seus pilotos. Bom, amigos, essa perfeição em forma de faca Falkniven F1, vale lembrar que a Falkniven tem vários modelos de facas de tamanhos diferentes, mas essa ficou sendo a mais icônica, o carro-chefe, porque ela justamente tinha essa aplicabilidade para os pilotos de caça. Essa faca tem 21 centímetros de tamanho e ela tem 9 centímetros e meio de lâmina, ou seja, de região de aço e 4 milímetros de espessura. Então, é relativamente espessa. Ela tem um tipo de corte que nós chamamos de convexo, que é um corte... Eu vou colocar um desenhozinho para vocês verem aí, olhando de frente como seria uma lâmina de corte convexo. Tanto que quando nós vamos afiar ela, você tem que ter a manha ou usar ali um mousepadzinho macio para passar em uma lixa. Segundo o fabricante, é uma forma de poder aí garantir a maior resistência. Uma coisa bacana que vocês vão ver é uma linha. Ó, uma linha aqui no meu dedo. Por quê? Porque são dois tipos de aço. Dentro, aqui atrás também vai dar de ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer um foco aqui para vocês verem. Uma linhazinha no dorso dela. Ó, passa uma linha no dorso dela. A luz está passando, mas dá de ver uma linha. Por quê? Isso aqui é um sanduíche de aço. Eu tenho dentro um aço VG10, que é o que sai aqui, e aqui fora um aço 420. Os dois são inox. Mas isso, além de conferir uma maior resistência à quebra, segundo o fabricante, sem perder no quesito de afiação, ela também garante uma maior resistência à corrosão. Esse projeto já tem mais de 20 anos. Hoje ela é feita em vários outros tipos de aço. Esse daqui é o padrão, que é o VG10. Ela tem um cabo plástico e um material chamado termórum, que envolve toda a lâmina. Ela é full-tangle, ou seja, a lâmina vem até a base, que ela passa aqui dentro. Confere, obviamente, uma resistência maior. E é um material plástico chamado termórum, também bem resistente. Essa aqui é uma nova, que eu tenho aqui. E essa é a mais antigona. Eu tive a facilidade de adquirir essas facas aí em 2013, quando o dólar estava baixinho. Hoje, infelizmente, é inviável. Às vezes eu mostro produto, a pessoa reclama do preço. Mas tem que ver que, às vezes, eu adquiri quando era mais viável, quando o dólar estava aí a R$2. Depois disso, só tivemos aumento. Hoje, é um pouco mais ardido de você adquirir. Mas, de vez em quando, eu vejo alguém falando que jamais daria R$200 numa faca. E, quando eu vou olhar a foto do cara, ele está usando uma camiseta da Lacoste de R$300. Então, essa questão de valor e preço é muito inerente a cada um. Essa, inclusive, que é a que eu uso, que tem uma porrada da porradaria. A pontinha está quebrada aqui. Essa daqui, inclusive, é preta, porque ela também tem um modelo com o revestimento preto. Só que, com o tempo, saiu e acabou ficando só na base aqui dessa faquinha. Então, o setor de desenvolvimento da Suécia, da Força Aérea Sueca, junto com a Falknivin, acabaram aí chegando a esse modelo, que seria o modelo mais versátil para ser utilizado, acoplado no peito dos pilotos da Força Aérea. E aí está a famosa Falknivin. Eu tenho vários vídeos utilizando. Como eu gravo esse vídeo no meio da semana, eu não tenho condição de ir a campo, mas eu vou deixar na minha tela final apenas vídeos onde eu usei essa Falknivin. Ela tem dois modelos de bainha. Ela tem um modelo de bainha plástico, que é esse daqui, que alguns preferem, e um de couro. Eu não tenho aqui mais os modelos de couro. Eu tenho esse plástico e, inclusive, esse que vocês já viram no vídeo anterior, que é um modelo de Kydex feito pelo Fabio Forchetti. Então, padrão VG10, eu tenho hoje em aço laminado. Eu tenho aí em outros tipos de aço, mas sempre mantendo a mesma característica. E por que ela é tão queridinha? Porque ela é muito versátil. O tamanho, a espessura e o tipo de afiação dela permitem usos muito variados. É uma faca de sobrevivência. Essa, por exemplo, ela fica na gaveta da cozinha. Eu uso na cozinha. Para uso geral, uso em campo. Ela é uma faca muito utilizada para caça, em locais onde existe temporada de caça. É muito confortável limpar, por exemplo, caça com uma faca como essa daqui. E é por isso que é uma faca tão icônica, tão falada, como nós vemos sempre por aí. E eu precisava mostrar um pouquinho hoje para vocês, já que em tantos vídeos eu utilizo essa faca aqui. Então essa daqui é a bonitona, é a guardadinha na época que eu comprei, na época das vacas gordas dólar abaixo. E essa é a guerreira, que inclusive está com sujeira aqui, que é a que vira e mexe está comigo aí pelo mato. Então aqui na tela final vocês vão ver apenas vídeos onde eu utilizo essa faca. Vocês vão poder ver um pouquinho da versatilidade dela em campo. E uso mesmo, hein? Olha como é que está aqui essa ponta. Tenho até que refazer. Ela vem com um padrão de afiação excelente. Tinha um papelzinho aqui. Deixa eu pegar um papelzinho para vocês verem. Olha só. Então ela vem no padrão de afiação. Depois que você acostuma a utilizar esse tipo de afiação convexa, é só a alegria. E está aí. Matando a curiosidade de tanta gente. Eu sei que muitas pessoas reclamam, porque hoje é muito difícil na nossa situação atual adquirir alguns equipamentos. Mas é questão de prioridade, oportunidade e tudo mais. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado aí de ver, conhecer e aprender um pouquinho mais sobre esse modelo icônico aí que tem acompanhado os pilotos de caça da Força Aérea da Suécia. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e dá um like aí para o teu amigo. Que vocês sejam sempre fortes e corajosos. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Valeu!